A nossa equipe de reportagem encontra-se hoje aqui na cidade de Alcara, mas precisamente aqui em frente ao Hospital e Maternidade Francisco Raimundo Marques, onde foi feita uma reforma e as autoridades já aqui presentes, a população mesmo à distância, comparecendo e daqui a pouco uma live de reinauguração da entrega da reforma deste hospital. O hospital, que vocês podem acompanhar nas imagens da minha leveira, então com a reforma ampla para toda a população da cidade de Alcara. Alcara cada vez mais bonita e você cada vez mais feliz, dá gosto de ver tanta obra chegar, é hora de ser feliz e sonhar, a prefeitura de Alcara está realizando importantes obras. Já aqui nas imediações do Hospital e Maternidade Francisco Raimundo Marques, que vocês podem ver aí, estamos nas imediações do hospital. Tudo perfeito, tudo novo, tudo do jeito como é para ser. Você pode acompanhar aí nas imagens como era o hospital antes da reforma. Olha, visitando também a cidade de Alcara, deputado federal Antônio José, uma obra de suma importância para a população de Alcara, né deputado? Com certeza, parabenizar a gestão, a prefeita Amália, principalmente no momento desse que nós estamos passando, de pandemia, né, ela vem aqui reformar e ampliação, a reforma e ampliação de um hospital para garantir uma qualidade melhor na saúde, né, para que os doentes, né, as pessoas que precisam de um rápido atendimento tenham, né, um hospital de qualidade e pronto para atender, com equipe de excelência, com equipamentos, né, novos para fazer exames, pequenas cirurgias. E eu fico muito feliz, como deputado federal, a J. Albuquerque, está lá em Brasília, sempre enviando recursos para cá. Agora mesmo foi pago mais 500 mil para a saúde, né, e eu venho ajudando desde 2018, já mesmo antes de assumir o mandato federal, a gente vem mandando recursos para a Amália, seja na saúde ou na infraestrutura, na educação, enfim, em todas as áreas. Sabendo que essa obra, como você frisou, é uma obra de grande importância, o que podemos ver, o que podemos dizer que vem aí por aí para a cidade de Ocara, a mais para a população? Bem, tem agora também mais, é, esse um milhão que foi, que veio agora para Ocara, que é 500 mil, que vai ser para a infraestrutura, para que a prefeita faça infraestrutura, e os outros 500 para a saúde. Tem outros, vários projetos que estamos encaminhando, que a prefeita está encaminhando lá em Brasília, junto aos ministérios, e nós estamos dando total apoio. Vai vir ainda muita coisa boa por aí, muita notícia boa para a cidade de Ocara. Agradecer ao Partido Progressista, da qual eu sou presidente aqui no Estado do Ceará, inclusive hoje, foi a nossa reeleição lá no diretório, e o ministro Ciro Nogueira, que está na Casa Civil, junto com o nosso presidente Artulira, que nos dá o suporte para que a gente possa avançar cada vez mais, trazer mais benefícios para as cidades onde a gente tem atuação, nas cidades onde a gente tem um trabalho junto à população, principalmente àqueles que mais precisam da atenção do poder público. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Agradeço aí à Rádio Liberdade, pela entrevista de poder, que está conversando com a população de Ocara. Pode ter certeza que esse amigo de vocês, deputado da Jota Albuquerque, junto com a prefeita Amália, com seu vice, com os vereadores, nós ainda vamos tirar muitos sonhos do papel e transformá-los em realidade. Ainda aqui na cidade de Ocara, me deparo com essas duas figuras, minha amiga João Farias e o Nézinho Farias, que veio aqui a brilhantar, uma colega, ou seja, a Amália Pereira, fazendo uma obra de suma importância. Aí, Nézinho, você também, relembrando, fazendo as coisas que acontecem, no tempo de deputado, você sempre visitava essa cidade, não podia deixar de também vir prestigiar a colega. Boa noite. Sempre é uma alegria poder estar aqui em Ocara, no município que a gente tem um carinho especial, tanto eu como a Jô. E o carinho também pela Amália, pela prefeita Amália, pelo seu esposo Almir, todos os amigos que fazem o legislativo, executivo, servidores, e, acima de tudo, a população, que a gente tem um carinho muito especial. Pelo município, é gratidão também de já ter sido votado como deputado estadual, agora estamos com o prefeito, a Jô está aí, se Deus quiser, para o futuro, falando como pré-candidata também a deputado, e que, se Deus quiser no futuro, também vai ter a oportunidade de ajudar o município de Ocara. Beleza, Nézinho, Jô Faris, eu sempre digo, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, e você ainda poderia ficar por menos, né? Sempre presente junto com ele. É um prazer enorme poder visitar hoje o município de Ocara num momento tão importante como esse, né? Quero parabenizar aqui a gestão da prefeita Amália, do seu Almir Pereira, e dizer que essa área que Amália, essa área que Amália hoje, né, está cuidando mais do que nunca, que é a área da saúde, que é onde está a dor do povo, a carência do povo, então, Amália trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente na área da saúde, então, a gente está aqui nesse momento para falar da nossa alegria e do prazer que a gente tem de estar aqui e poder presenciar esse momento tão importante para a cidade de Ocara e para as pessoas que moram aqui. Isso que é agradável. Olha, quem não podia deixar de comparecer, o deputado Zezé Albuquerque, secretário das cidades, hoje, uma obra de suma importância para o povo de Ocara sendo entregue, graças ao trabalho que vem sendo executado por vocês e também pela prefeita Amália. Primeiro, eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação, de estar mais uma vez no município de Ocara e hoje, olha minha gente, inaugurando o Hospital Maternidade Francisco Raimundo Amos. Então, é muito importante para nós. A área de saúde, nós sabemos como é que acontece em todo o Brasil, em todo o mundo. É muito difícil. E aqui, a prefeita está dando a sua contribuição, juntamente com o seu secretariado, com os seus vereadores, que dão apoio a essa administração, fazendo isso que está acontecendo hoje, que é reforma, inauguração. Nós vamos agora mesmo, nós fizemos asfalto aqui, tapando buraco, fizemos estradas, fizemos pavimentação, asfalto no centro da cidade. Enfim, a gente vem fazendo um bom trabalho, graças ao dinamismo da nossa querida prefeita de Ocara, que é a Amália, que é do PP e está aqui acompanhada também do presidente do PP, o AJ Albuquer, que é deputado federal. Zazinho, a gente vê também uma obra de suma importância, como você falou, a respeito do asfalto, algumas obras que estão sendo feitas, o que poderíamos destacar hoje na Secretaria de Cidade para Ocara? Ah, sim. A Secretaria de Cidade é constantemente, só de pavimentação, tem muito dinheiro aqui para se fazer, está se fazendo calçamento o tempo todo. Tem distrito aqui que não tinha calçamento, tem vários distritos aqui que não tinha uma praça. Então, realmente, a coisa mudou. Quem conhece bem Ocara, meu irmão, minha irmã, você que conhece bem Ocara, você que está no dia a dia do lado do prefeito, vamos deixar a política demais, mas nesses quatro anos que passaram, Ocara mudou muito. Mudou na área da saúde, na área da educação, educação, enfim, na área da segurança, nós estamos com um grande problema aqui agora, mas nós estamos tentando resolver. Já fui com a Mária na Secretaria de Segurança, lá conversamos com o secretário Caron, e as coisas estão acontecendo. Então, isso é um constante, é um trabalho constante que nós temos com todos os municípios cearenses. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a você. Vamos aproveitar e conversar aqui com o secretário de Infraestrutura, Almir Pereira. É isso, Almir? Uma reforma, como você falou aqui em Ocara, uma reforma que vai gerar, com certeza, muitos frutos para a população de Ocara. Nós temos essa reforma do hospital, também estamos aguardando aqui a obra do Sinalize, e mais asfalto de uma emenda que nós vamos colocar da sede do município até um bairro chamado Boa Esperança. Hoje o município de Ocara já tem vários locais asfaltados. Nós temos a Vila São Marco, nós temos o bairro do outro lado, e a sede da Curupira também hoje é totalmente asfaltada. A gente considera Ocara uma dos municípios que tem mais obras trabalhando e não tem obra parada aqui. Todas as obras funcionam. Inclusive, a reforma do hospital, com muito sacrifício, porque vocês sabem, o Estado pede para perder um dia. não deu muita assistência esse lado de dinheiro para a obra. Ele gastava mais, era com dinheiro na hora do Covid. Então, nós seguramos as pontas, viemos segurando, fazendo, mesmo com o hospital cheio, mas a gente conseguiu essa grande obra que está aí feita, e vocês estão sabendo aí. o nosso município está muito servido na saúde. Nós temos aqui no hospital 15 ambulâncias, são 5 ambulâncias aqui, uma na reserva, e fica 9 no município, nas localidades, onde fica ponto estratégico para poder trazer as pessoas doente para o município. Almi, a obra como essa aqui, que está sendo entregue hoje, é com recursos próprios da Prefeitura, ou teve alguma emenda parlamentar? Essa reforma da frente, ela foi feita com uma emenda de 210 mil, e outra de 310 mil, onde nós reformamos 18 salas, construímos a metade, e o resto foi reformado. Mas a reforma lá de trás, que a gente está concluindo rápido, já tem várias enfermarias prontas, maternidade, estamos fazendo tudo lá atrás, ela já é recurso próprio, entendeu? Não tem mais, a gente não foi mais atrás de recurso, porque a dificuldade do convívio do Estado liberar recurso através da saúde é muito grande. Então, se a gente ficar dependendo do dinheiro do Estado, o hospital ia demorar muito para terminar. A gente achou melhor investir e o carro se encosto muito assim. Estou aqui nesse momento com a Prefeita Amália Pereira, e aí a Amália, você vê o semblante da população de Ocara, vem num instrumento, uma obra como essa sendo entregue hoje. Pois é, querido, boa noite. É com muita satisfação, que nós estamos realizando esse sonho da nossa população, que é entregando essa ampliação e reforma do nosso hospital. Uma casa muito importante, que acolhe muito o nosso povo. Então, eu quero agradecer a Deus. Apesar de ser um momento muito difícil com essa pandemia, mas momento nenhum nós deixamos de trabalhar, porque o nosso povo, a população merece. Amália, a gente vê no seu semblante que rola emoção. Emoção porque vem um instrumento como esse, porque nessa pandemia muitas vidas foram tiradas, muitas pessoas com um momento difícil, e hoje você fazendo um trabalho, um trabalho de maestria, um trabalho onde a população agradece de coração, viu, Amanda? Pois é, e foi muito importante nesse momento tão difícil que nós passamos. Então, o hospital, essa casa, acolheu demais nosso povo, com dificuldade. Quero aqui, parabenizar, agradecer de coração toda a nossa equipe da saúde, que ficaram à frente em momento nenhum, mas nós conseguimos vencer e estamos aqui hoje, realizando esse grande momento. E o trabalho continua, né, Amanda? O trabalho continua, né? Eu sempre falo, é a oposição falando, a prefeita trabalhando e Deus abençoando. Isso é que é o importante, né? A Prefeitura de Ocara está realizando importantes obras para melhorar nossa infraestrutura. A cidade está mais limpa e praças mais seguras. Eu vejo ruas pavimentadas Iluminadas que dá gosto de ver a saúde avançando com muitos profissionais Também tem mais projetos sociais